Existe um provérbio popular que diz que quem avisa amigo é. Hoje eu quero só trazer uma orientação muito prática para algumas pessoas que estão correndo aí o risco de atrasar o processamento de análise da etapa 2 do Google AdSense. Gente, quando o teu canal foi associado ao AdSense e ele está aqui em etapa 2 em andamento ou até mesmo quando tem aquela opção aqui corrigir informação se aparecer aqui embaixo porque tem algum erro, seja qual for a situação aqui e você percebe que não consegue resolver essa questão lá no Google AdSense você não pode imediatamente encerrar essa conta AdSense que está aqui vinculada a não ser que exista aqui do lado a opção mudar a associação. Se ocorrer e que tenha essa informação você pode encerrar não há problema nenhum eu sugiro não encerrar mesmo assim porque pode atrasar. O ideal é você ir fazer o que? O procedimento de mudar a associação e depois você fazer o encerramento da conta que está vinculada. Porque quando você encerra uma conta que ela está por exemplo dessa forma aqui ela estava sendo preparada para ser associada de fato ao seu canal do YouTube aí você vai e encerra uma conta desse tipo. Aí você pode dizer para mim, mas já uma conta quando ela está assim ela não consegue ser encerrada, concordo com você. Mas eu quero falar mais precisamente quando a conta está com algum erro e ela está associada lá, você não tem que encerrar essa conta imediatamente. Você tem que tentar corrigir os erros, resolver o problema de duplicidade, resolver o problema de documentação, seja qual for a situação que você tenha na conta ou aguardar o período para você associar uma nova conta e não encerrar uma conta que está vinculada. Isso tem causado muita dor de cabeça e muita gente não sabe como resolver. Mas se você estiver passando por isso e quiser uma orientação, uma consultoria eu posso ajudar você assim como tenho ajudado centenas de pessoas a resolver problemas como esse diretamente falando com o suporte do YouTube. O que é que eu faço? Nada mais nada menos do que o que você poderia fazer. A diferença é que eu conheço o caminho porque eu tenho feito esse caminho há muito tempo então se torna mais prático e mais certeiro. Tá bom? Um grande abraço aí e eu encontro você no próximo vídeo aqui no canal no YouTube.